Em outubro do ano passado, a Oudes, Organização Universal para o Desenvolvimento Sociocultural, fundada pelos haitianos que moram em Pato Branco, realizou a primeira noite cultural haitiana. No pavilhão São Pedro, eles apresentaram pratos típicos da culinária haitiana, além da música e da dança. O evento foi um sucesso, contou com mais de 500 pessoas. Emerson, vice-presidente da organização, explica que o jantar este ano foi transferido. Será no dia 16 de novembro, também no pavilhão São Pedro. Este ano vai ser mais bacana, vai ser mais bacana, nós inspiramos todo mundo que quer participar conosco. Os ingressos para a segunda edição da noite cultural haitiana estarão disponíveis para venda a partir da semana que vem. O primeiro lote vai custar 30 reais, no segundo 40 reais. A expectativa dos organizadores é reunir ainda mais pessoas do que na primeira edição realizada em 2018. Os pontos de vendas dos ingressos vão ser no Panificador Itália, que está na rua Tocantins, ali na Secretaria da Paloc, São Pedro, lá na Letra Café, que está na rua Guarani. O grande objetivo da comunidade haitiana é derrubar preconceitos e apresentar um pouco mais da cultura dos imigrantes. Também esse faz parte da regla, promover a cultura haitiana aqui em Pato Branco. Não é só em Pato Branco, talvez pode ser na outra cidade também.